Até solta e o trabalhador não consegue por um item de segurança de volta. Ele é um imigrante do Nepal e disse que foi xingado e ameaçado pelas passageiras. A jovem que iniciou a corrida acabou bandida do aplicativo. Esse caso eu vou trazendo agora pra todo o Brasil. Olha que barbaridade. Você que tá em casa acompanhando o nosso programa agora. Olha o Rodalisson. Isso aí é surreal, tá? Só pessoa entra sem a máscara. Aí o rapaz todo educado fala, ó, põe a máscara por gentileza. Aí ela começa, rapaz, a agredir.